Finalmente chegou o novo banner e hoje nós vamos falar um pouquinho do que que veio nas novidades da semana. Bem-vindo, cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo no canal do Neng, de Sankseya Awakening. E vamos começar a ver o que que veio, não veio grandes coisas, mas no geral, pra quem vai pegar o Milo Divino, a semana não tá tão ruim assim. Pra começar, o Milo Divino, ele é um banner de 14 dias, tá certo? Isso vai facilitar bastante que nós tenhamos bastantes restituições para acumular ainda mais frag, restituição de mais gemas avançadas, pra dar mais cheiro nele e facilitar a busca sobre ele. Pra quem ainda não tem o suficiente pra dar cheiro aí no nosso Milo Divino, é bom, por causa que vai dar pra economizar gemas avançadas também, beleza? Lembrando que no gatinho da fortuna vai vir dia 1 de março, né? Então, no dia 1, vai dia 2, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, no dia 1 de março e no dia 2 de março, os dois últimos dias de banner, nós teremos aí a oportunidade de rodar o gatinho da fortuna e dar tiro no Milo Divino. Então, se você não tem 60 gemas, eu recomendo você aguardar aí essas duas semanas pra rodar o gatinho da fortuna full, beleza? Caso você tenha aí um pouquinho mais de 600, tipo 550, aí você não dá tiro, a minha recomendação, quando você inteirar 600 nesse intervalo aí, né, dessas duas semanas, dá 10 tiros. Aí, beleza, você ficou com 593, né, que você tem 3 de instituição. Então, juntou aí novamente, deu 600 de novo, dá 10 tiros e fica aí nesse loop até o gato da fortuna, beleza? Uma recomendação aí pra você não flopar, né, o seu gatinho da fortuna. Então, vamos lá, mais informações do Milo Divino. Eu tenho um vídeo aqui segunda-feira, onde eu faço a review dele, mostrando pontos altos, baixos, upskill e por aí vai. Segundo aqui, ó, capítulo 40, tá? Pra quem faz o modo história, que eu não faço há muito tempo, a Roda da Fortuna, né, vamos fazer a minha Roda da Fortuna aí. Vai ser feliz quem pega o Murmúrio e quem não pega o Murmúrio, normalmente, aceita. Vamos lá, Benção de Renascimento, que é pra gente pegar aí os Cosmos Novos. Combate JJ Sibéria, né, que é um PVP Mili. Vou deixar nos cards, caso você queira ver como é esse PVP Mili, beleza? Beleza? E, enfim, é isso, pelo que parece, né, não tem muitas coisas, mas, lógico, tem mais coisas, porque eles não anunciam tudo, né? Vamos lá, pra começar, vamos falar da Benção da Reencarnação, tá certo? Onde você pode escolher o seu Cosmo. Olha só, eu posso escolher um Cosmo que eu desejar, gente. É isso mesmo, ainda não sei o que eu vou fazer. Talvez eu faça em live, talvez eu posto no Nem CL. Isso aí eu vou discutir depois, mas o mais interessante é você pegar Cosmos que são, por enquanto, exclusivos de Banner. Então, por exemplo, o Galho, que é um dos melhores Cosmos aqui, atualmente, de atacante. Eu devo rodar ele, tá certo? E é isso, é a dica aí que eu posso passar pra vocês. Em busca do duplo Speed nos Cosmos Vermelhos, né? Acho que as melhores opções aqui é Cosmos Vermelho, tá? Porque não tem Speed, né? Nos Cosmos Azuis e nos Lendários não temos muitas opções interessantes aqui no Lendário, não. Acho que Galho vai ser a melhor opção. E lembrando, né? Como eu vou conseguir essas 20-1 aqui? Eu consegui na restituição de invocações, né? A gente consegue a restituição de invocações. Talvez possa vir no Milo também. Acho que na de 40 vem uma pedrinha, se eu não me engano. Ou é na de 100, ou na de 200. Enfim, não tá disponível ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Mas, com certeza, se vier na restituição do Milo, vou fazer um vídeo de como conseguir, de uma forma, free-to-play e postar lá no Lend.CL. Essa aí fica a minha dica aí pra vocês. Agora vamos ver o que veio de evento. Temos o modo história do Milo Divino, né? Que a gente fazendo o modo história dele. A gente vai ganhar aqui a sua agulha escarlate pra nós trocarmos aqui. Sempre prioridade, livro de habilidade. Depois o baúzinho, né? Dá pra pegar de boas até sábado ou domingo, fazendo o modo história dele. Depois você completa aqui com o que você desejar. A Roda da Fortuna, né? Que a gente pode rodar aí três vezes. Uma de graça, uma de 20 diamantes. E uma de 50 diamantes. E o que veio é isso mesmo. Até fragmento pra quem vai pegar o Milo Divino. É bom, já que esses dois fragmentos aqui dá pra economizar umas 5 gemas avançadas. Caso o Milo Divino venha aí via fragmento. E falando sobre isso, né? Ontem eu postei um vídeo de qual que seria a melhor forma de você invocar o Milo. Seria de 300 gemas mais 100 ou de 200 gemas mais 200 gemas. Porque a restituição dele, embora ele fique por duas semanas, ela reseta na próxima quarta-feira, tá? Então se você tava lá com 280, só falta 20 pra pegar de 300. Você gasta aí até terça-feira, senão vai zerar na próxima quarta-feira. Então um fragmento aqui, pelo menos, pra quem for pegar ele vai ser da hora. Enfim, vamos lá e ver o que eu vou pegar. Eu só não quero 30 flores, porque 30 flores é tenso. Vamos lá pra próxima aqui, né? Ó, beleza, dois frags, tá ok. 150 cupom. Agora eu vou gastar um dessa paradinha aqui, dois dessa paradinha aqui. Vai ser a última vez que eu vou rodar. E pegamos aí flores. Enfim, né? Mais uma vez, sem o murmúrio. Vamos pro próximo aqui, que não foi anunciado, mas tá da hora. Ganhar 10 gemas avançadas aqui no banner. Muito bom. Tá vindo aí a poeira divina pra eu pegar já minha quarta peça. Caramba, velho. Veio o ceia divino, mas por 15 gemas. Baú de materiais de armadura divina, ceia exclusiva. Ao poder ter materiais dessa armadura, inclusive, ao menos uma peça danificada. Tá muito caro, velho. Antes era 10 diamantes, agora é 15. Ó, 10 gemas avançadas, agora é 15. E quando lançou era 7. Poxa, superfatorou pra caramba, hein? Misericórdia. Vamos ver aqui, né? Acho que agora não vale a pena pegar nenhuma habilidade. Ainda mais que temos o Araia Chique, né? Lá na Arena de Honra. Mas o Araia Chique é o que tá mais valendo a pena aqui. Mas eu não recomendaria pegar aqui, não, tá? Volume de habilidade. Ainda você tem infinitas gemas. Aí rola. Aqui, infelizmente, não tem muita coisa mais interessante. Aqui eu não recomendo, né? Que dá pra você pegar, né? O Cosmo que você desejar. Lembrando que você tem que ter 20 dessa daqui. Pelo menos pra garantir que você consiga o seu Cosmo, né? Mas você gasta 60 gemas pra ter um Cosmo que você desejar. Ah, tem que tá até razoável, assim. Não tá tão caro, assim. O Mino Divino, o treinamento dele é deixar ele full 3, tá? Pra completar o treinamento mesmo, 11 skills. Eu pretendo deixar o meu 3444. 3444 você fecha o treinamento dele inteiro. Então já fica uma dica aí. E depois eu decido ver se eu vou fazer gameplay e tal. Com ele tudo um, assim, que eu pegar, obviamente, pra vocês. Depois eu vou fazer gameplay com ele 34444 pra vocês. Eu não sei se eu vou deixar ele 4554. Porque eu tenho outras prioridades. Vamos ver como é que ele vai se sair com 3444. Que aí já vou ter a restituição dele. Aí será opcional upar ele pra mais ou não, né? Porque tem o Artemis aí em mente. E também tem o Odysseus em mente. Que o meu Odysseus ainda é 1441, né? Total Gato, nada demais. Subida aqui de nível também. Só umas missõezinhas extras. E é isso que temos de novidades. Além disso, você já está preparado para enfrentar o Miro Divino? Eu já tô aqui, ó. Com o meu Escudo da Medusa. Takali Escudo na Fuceta. Não estou recomendando vocês pegarem o Algota. Mas é só porque eu já estou montando as minhas estratégias anti-meta, né? Vamos ver se ela vai funcionar. Já tem o anti-meta do Kano aqui no canal. Se você tem dificuldade de enfrentar o Kano, link nos cards. E do Tarnatus também. Caso você tenha dificuldade de enfrentar o Tarnatus, link nos cards. E assim a gente vai fazer também, quem sabe um dia, se ele for um cara bem chato no PVP, fazer também um vídeo anti-meta do nosso Miro Divino. O banner vai chegar às 10 da manhã. Eu estarei em live, tá certo? De 9 a meio-dia. Estarei lá na roxinha. Link na descrição. 10 horas eu vou fazer aí as 40 diárias do Miro Divino. Porque quem sabe aí venha ele de primeira pra mim. E eu consigo já fazer nessa semana ainda a gameplay dele full 1 aqui no canal. Pra fazer um PVP no nível hard, né? Pela enquete que eu fiz aqui, ó. Mais de 40% que participou. Fiz isso daqui era quase meia-noite, né? Por enquanto, há 8 horas atrás, 414 pessoas votaram. E aí, ó, quase metade tem gemo suficiente pra pegar o Miro Divino. Sendo que 9% ainda acha que tem outros personagens melhores, né? Isso aqui é no caso quando a galera não tem o cóccix fechado, né? E 18% vai juntar geminhas. E 22% vai fazer aquela loucura de tentar flopar a conta, né? Que esses 22%, uns 20% devem flopar a conta. No quesito gemos avançados para o gatinho da fortuna. Então fica ligado nisso aí também, beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Comenta aí como é que tá o seu hype para o Miro Divino. E para o PVP Mili também, hein? Vocês vão fazer o PVP Mili ou vão esquipar? Para mais vídeos tem esses aí na tela, os indicados nos caras. E claro, nós nos vemos no próximo vídeo ou na live. Tanto hoje de manhã, de 9h30, ou hoje à noite, lá no Jamiel. Entre 9h30 e 11h da noite. Boa sorte pra todo mundo que for dar tiro no Milo. Valeu e fui! E aí E aí E aí